Como isso pegou? Cadê o azul, cara? O azul! O azul tá só me olhando! Olha que arrombado! Ele é gentleman, ele espera você lutar primeiro Ae, nice! Não adianta ele entrar pra te ajudar! Ele tá comemorando ali, ó! Arrombado! O cara entra no clã dos bagulho azul que é pra te ajudar Não vou lutar não! Quero ver tu lutando! Depois eu luto! Ai, mano! Backstab porco, nem deu dano!